Galera, estamos começando mais um vídeo topzera aqui no Muscle Legends, o desafio de hoje vai ser fazer a evolução e a transformação do noob Jiren Blue, é isso mesmo galera E hoje vai ter sorteio aqui, tá? Num servidor mesmo, nesse servidor também vai ter sorteio pra vocês nesse vídeo, beleza? É isso mesmo Então já se inscreve no canal quem não for inscrito, já vai deixando o like pra você tá ganhando o pet bugado, tá? Como vocês podem ver galera, tô noobzinho aqui ó, muito magro, muito fracote, mas como vocês sabem o Jiren é muito poderoso E a gente já vai começar meio que um pouco forte, e a evolução de hoje galera, a gente vai tá pegando aqui, fazendo no caso, com 151.511 Rebit É Rebit infinito galera, então a gente vai aceitar aqui o trade, tá? Lembrando que eu vou tá, ó, por exemplo, eu vou tá fazendo sorteio desse jeito Mandou o trade aqui, vai tá ganhando pet de Robux, ó, esses aqui, tá vendo galera? Sempre eu entrego, mas eu vou tá deixando liberado o trade e a galera que for mandando, ó Já vou ver o final 8 aqui ó, tá vendo ó, final 8 né, já não pode ganhar pet mais, mas a galera que estiver mandando trade vai tá ganhando pet de Robux, é isso mesmo galera Pra quem não sabe aqui ó, vou mostrar pra vocês na loja, esses pets custam muito caro ó, 300 Robux galera, eu acabei de dar foi 2 ou foi 3 Pro carinha ali, evoluído tá, evoluído, são 5 juntos galera ó, eu entreguei um desse e entreguei do Ouriço, esse Ouriço também é muito caro e é muito bom Tá, esses pets aqui galera, ele dá durabilidade, força e agilidade, ó, por exemplo ó, 60 de força, 50 de agilidade e o outro aqui galera, ele dá Cadê o outro? Eu tenho um aqui ó, esse aqui já tá um pouco mais forte porque ele já tá no nível 20 ó, 150 de 5 de força e 155 de durabilidade, tá? Então, a galera que pede trade aí, que manda trade pra mim, eu vou tá doando aqui E o sorteio pra vocês vai ser pet bugado, tá? Igual vocês sabem aí na roleta, beleza? Então, a força da galera aqui, o mais forte que tem 44 milhões, a gente tem que pegar essa força rapidão, beleza? E antes de começar esse vídeo galera, vamos bater aqui uma meta, tá? Eu quero ver você deixando o like até eu chegar naquele portal laranja ali, meio amarelado, beleza? Então é isso, vou contar até 3, você tem que deixar o like aí, se inscrever no canal, quem não for inscrito e ativar o sininho, beleza? Ó, vou contar 1, 2, 3, valendo, quero ver geral deixando o like e comentar que conseguiu Tem que deixar galera, você deixou chover? Hum, sei não hein, você não tá com a cara que deixou o like ainda não hein Se não deixou o girem vai te pegar hein, brincadeiras à partes galera, vamos partir aqui então E vamos ver quem conseguiu aí, deixar o like maravilhoso E esse portal aqui tá em chamas galera, tá em chama aqui, portal laranjão aqui, beleza? Então é isso ó, eu mandei o pet pro carinha, o carinha já tá usando velho Olha isso galera, tá vendo ó, humildade sempre ó, e já ajuda demais galera, esses pets aqui ajudam demais Pra quem é muito fraco no servidor, é sério, pra quem tem zero rebite, pra quem não consegue pegar muita força, ajuda muito, é sério Ah, você quer bater um x1 com o giremzinho blue, nossa, falei brincando velho, o cara veio com tudo Mas peraí, que a gente vai fazer evolução rápida, tá galera, é isso mesmo O girem, vocês sabem que ele não é fraco, ele é muito forte, tá? Ele já vai nascer aqui já, tipo ele nubizinho, mas já é um nubizinho forte, tá? Como vocês podem ver aí, eu já tô com duro, é, eu consigo dar 2 mil de dano na galera E a gente tem 4 chocolates, depois eu vou tá fazendo um desafio Que eu quero que vocês peçam pra mim o desafio de eu tá comprando ó Peraí, final 8 é o mesmo galera, não vou aceitar Vocês viram que era a mesma pessoa pedindo trade aí né, então não vou tá aceitando Vamos girar aqui, vamos bater no épico único aqui de primeira, vai Agora vem, não, 2 básico velho 2 básico veio de primeira aí, então a gente não acertou em um chocolate bom né Então, vamos lá, mais 2 giros rapidão ó Peraí que eu vou explicar pra vocês como vai funcionar galera ó 3 ou não, pensei que ia pegar, era o que faltava, pegar 3 básico e encarregado Ia ser muito azar velho, cê é doido ó A gente pegou um avançado ó, vocês vão ver que eu vou ficar um pouquinho mais forte O último giro rapidão galera, e não sai do vídeo, porque vai ter sorteio, é isso mesmo ó Então, vocês viram que foi muito azar, peguei 3 básico e um avançado Nenhum desses aí galera, não são bons, e nem o raro de agilidade, tá? São tudo ruim, então vamos tomar aqui, vamos comer aqui, não tem jeito ó Esse aqui é o final 7, e agora galera? Poxa, ih galera, não foi ó, mas eu acho que esse aqui já era outro tá galera ó Então vamos comer esse aqui ó, já peguei um pouquinho de força, já peguei um pouquinho de braço E vamos pegar mais um pouco da agilidade, e rapidão E a gente não vai ficar enrolando no vídeo galera, porque a gente já vai Epa, peraí, a gente vai colocar no tamanho não, e a gente vai começar a farmar Porque eu tô muito noob, beleza? Vamos lá, vamos ver se vai agora ó, agora foi Eu não lembro galera, eu acho que não é o mesmo ó Tá vendo aí, patch de Robux, e eu vou mandar esses aqui que tá evoluído ó, tá vendo ó Ó, a galera mandando trade pra mim, eu vou tá mandando esses patch aí, beleza? E não esquece galera, que pra vocês são bugado tá, no sorteio, são bugado, beleza? Beleza, 273 mil de força, rapidinho galera ó Fica olhando a minha evolução rápida aí, tá? Na velocidade máxima aí, beleza? Beleza, Jiren aqui ó, muito poderoso, olha isso velho Jiren Blue galera, é isso mesmo, como tem o Goku Blue, né? O Goku Rose, então a gente pode fazer o Jiren aí, dessa forma também, beleza? Quem achou muito parecido, deixa o like e comenta aí, que o Jiren é brabo demais, beleza? Então vamos partir pra cima, vocês viram que eu fui humilhado, que é isso aqui? E esse carinha aqui galera, ó, bugadão, olha isso Olha isso Peraí que eu vou dar o golpe Ó, tem um cara atacando aqui ó, e outro aqui galera ó Eita, não foi, eu botei pra acertar, toma, já dei uma Você viu que eu botei pra aceitar galera, não foi Peraí, deixa eu derrubar isso aqui Vem tranquilo filhote, vem tranquilo Só dou na orelha aqui ó, ó, Jiren brabo hein Ó, toma, já foi também Vamos ver o da galera mais forte A galera tem muita força aqui, como vocês podem ver ó 44 milhões, beleza, eu tô sem durabilidade Vamos pegar um pouquinho aqui de durabilidade e mais um pouco de força Rapidão tá galera ó Tô evoluindo muito rápido Vamos pegar isso aqui, esse aqui tá meio bugadão também ó Vocês vêem que ele consegue andar pelo chão ó Ó, será que ele quer bater um x1 comigo? Vamos fazer um teste, tome Não acertou o soco? Ó, vamos lá ó, trade, boa, aceitou É, pet de robux né, o verde e o laranjinha Eita, o cara vai me matar Não, corre Isso, aceita Senão você vai perder o pet Boa, vai, vai, isso, boa garoto Você viu, três pessoas galera, eu já acabei sorteando aí Tá, três pessoas galera Acabei ajudando aí, que vocês vão ver ó Galera com pet ó Ó, esse aqui é um ouriço já que eu mandei né Ó, tá vendo, eu acabei de mandar pra esse aqui ó Então vamos ver esse aqui Ah, você matador de nubo Você, foi esse aqui galera, que me derrotou ó Tome Eu consegui derrotar ele antes, que ele quase me derrota também Você também me derrotou, você também Tome, você, eita, aquele ali não ó Tome nas costelas Vamos partir aqui pra cima rapidão galera Bora que bora Quem não se inscreveu, se inscreve nesse canal maravilhoso galera Que vai sair vídeo topz Agora a gente tem que encontrar aqui o rei do músculo Pra gente tomar, pra gente pegar um pouco de força Vai, tamanho, eita Bugou galera Acabou bugando Era pra colocar tamanho 8, eu coloquei 85 Mas beleza, vamos partir pra cima que o girenho aqui Não tá de brincadeira galera É isso mesmo Olha o tamanho desse monstro Eu achei esse cara aqui me batendo galera Não, ai Ah, é assim então né Se ele viu que não conseguiu me derrubar Ó, então Tome Nossa velho Galera Esses pets que eu botei na thumb O pet verde Tá Eu já buguei eles Tem no meu VIP Tá E também galera Eu acabei esquecendo de falar pra vocês Que na loja do Pedro Tem muito Robux barato Quem poder comprar Robux aí Vou tá mostrando aqui galera Do lado ó Tá vendo ó É muito barato galera E Tá o link aí na descrição E tá o link também Da loja dele né Vai tá nos comentários fixados E na descrição E no final do vídeo galera Bem no finalzinho Depois do sorteio Vai ter um vídeo explicando pra vocês Como você está comprando E tirando todas as dúvidas Tá Porque vocês tem que tá me apoiando Pra mim tá fazendo sorteio É isso mesmo Vocês me apoiando galera Eu vou tá conseguindo fazer Sorteio de Robux E também vou tá fazendo sorteio Desse mega pacote aí Final de semana Tá Esse final de semana agora Então deixa o like Deixa o link do Roblox Não se esqueça de se inscrever Nesse canal Topseira Você viu que eu tô ajudando Muita gente aqui já Eu posso E você pode ser o próximo Tá Belezinha E o desafio que eu queria pedir pra vocês galera Era pra mim tá comprando 4 mega pacotes desse aqui No caso são 10 mil Robux Tá Se vocês comentarem aí Que vocês querem Mas sempre Tudo que vocês for comentar Deixa o link do Roblox na frente Tá Porque vocês podem girar na roleta E aparecer seu nome Se não tiver o link do Roblox Não vale Beleza Então meu desafio De eu tá comprando 4 mega pacotes desse Me mataram Me mataram velho Os caras me derrotaram aqui Quem foi esse Olha os ouriços que eu mandei pro carinha lá O carinha já tá usando os ouriços Nossa Bem na hora galera Eu tava meio que engasguei aqui O cara me deu um soco nas minhas pernas Tem um cara que é muito forte Eu vou diminuir o tamanho aqui Eu vou ver quem é esse cara Ele tá me derrotando muito fácil Com apenas alguns socos aqui Vou ver quem é Esse aqui que tá com É outro Afinal 8 Não é esse aqui Eu já entreguei Vocês viram que eu acabei morrendo de novo Rapidão Eu quero saber quem é É um que tá com pet dourado Ou seja É esse aqui também Esse aqui também Deixa ele vir Tem dois ou é três aqui galera Que a gente vai tentar Derrotar aqui Cadê ele Esse aqui Deixa eu ver se eu consigo bater um x1 com ele Esse aqui eu já mandei É esse aqui mesmo Esse aqui Deve ser o primeiro mais forte 44 milhões E o outro que tá com pet gold Deve ser o de 22 milhões Mas beleza Então deixa eu ver Aqui o cara tá Ele tá ali batendo geral Então vamos entrar aqui No rei do músculo rapidão Vamos vir aqui Beleza O cara tá aqui Esse aqui ele tem Ah ele tá tentando Tomar o rei do músculo do cara Toma nas costelas Vamos ver se é forte Ah não é fortão não galera O cara de gold O cara mais forte é aquele lá Esse aqui galera Ele é Ele começa com a letra A Final 8, 7 Ele tem Ah é fraquinho galera Vamos tomar o rei do músculo dele Vamos tomar o rei do músculo dele Vamos se tornar o cara mais forte Vai Eu girei mais forte É fraquinho Já foi Tá vendo Mas cadê meu rei do músculo Tem outra pessoa aqui dentro Ah tem outra pessoa galera Olha lá Ele pulou Eu derrotei um Mas tinha outro Tava duas pessoas junto Tome Vamos tentar derrubar esse Isso Quase com acerto galera Não acertei Esse aqui deve ser forte Deixa eu tentar ver o nome Cadê ele Não O cara me derrotou O cara fraco Mas conseguiu me derrotar Então vamos começar a farmar Você sabe 44 Me derrotar mais uma vez É isso mesmo Vou deixar ele me derrotar mais uma vez É pra ele ver que eu tô muito fraco Que ele consegue me derrotar Qualquer hora Tá vendo Ele tá zombando Ele tá com a roupa O Abel Ele pegou um monte de chocolate Galera Tá só comendo Então eu vou correr aqui Beleza Eu vou correr aqui Vamos deixar ele Achar que ele é o poderoso O poderoso Que eu não sei se é uma mulher A gente vai pegar aqui Rapidão E olha a diferença galera Agora Que eu vou subir Olha isso Olha isso galera Ativei 3 milhões de força A gente tá pegando aqui já E a gente já tem aqui galera 57.30 Deve ser 30 Trilhões aí de gemas Galera É isso mesmo A gente já chegou aqui No rank 4 E a gente vai chegar No rank 3 Terceiro lugar Porque o cara me torna mais forte Do que as linhas aí 213 Belezinha Vamos lá Quem não deixou o like Quem não deixou o nick do Roblox E quem não se inscreveu Já faz isso aí galera Que ainda dá tempo Beleza Esse aqui já mandou trade Eu já entreguei pet pra ele Então não vou aceitar Beleza Vamos entrar em terceiro agora Acabamos entrando aqui Rapidão Beleza Vou fechar o rank E a gente vai tentar pegar Um pouco de durabilidade É isso mesmo Esse aqui é forte galera Esse aqui é o primeiro Do mais forte É isso mesmo Esse aqui é o que tem 44 milhões aí de força Vamos deixar ele por enquanto aqui Porque eu acho que eu não sou palio Para ele ainda Olha Tá vendo Acabei morrendo aí Nossa Que queda feia Que eu acabei tomando aqui galera Com apenas alguns socos E olha que eu peguei já Muita força E muita durabilidade Mas beleza A gente vai achar aqui Esse As linda né O Eibon Olha aqui ó Ó Vamos derrotar esse aqui já ó Vamos derrotar esse aqui Beleza E aí vem partir pra cima Isso Vamos X1 Ó Tô tirando dano Ela também tá Vocês viram que ele me matava muito fácil Olha a diferença galera Não Vocês vejam a evolução Tá ó A evolução Deixa eu ver se eu consigo Tá derrotando ó Nós dois tá com a vida vermelha Mas ele percebeu Que eu tô com a vida vermelha também Tá Eita Esse aqui tá mandando trade Eita Tomei uma Esse aqui não tinha coisado ainda ó Ó Consegui Derrotei Derrotei o cara Weibon galera Eu ia aceitar o trade Mas não deu tempo Mas eu consegui derrotar ó Olha aí a galerinha Que eu consegui ajudar Tá Os pets tá no nível 2 já Eu mandei nível 1 Se eles tivessem com 30 rebits Ou Acho que até com 1 rebits galera 1 rebits ou 0 rebits Você consegue bugar nessa esteira aqui né Cadê Nessa esteira aqui você consegue bugar Tá galera Se você ganhar aí Você consegue tá bugando aí Dependendo da sua velocidade Mas qualquer coisa pode tá diminuindo aí ó Então A gente já pegou aqui É 21 milhões de força né Ó E o cara vai vir galera Vai procurar bater um X1 Mas deixa ele Vou deixar ele aqui Que ele vai me seguir Eu quero que ele venha tá Ó Vamos pegar aqui de novo Beleza Será que ele vai vir? Ó Ele não entrou Não entrou Beleza A gente vai pegar agora O segundo lugar Já peguei o segundo lugar no caso ó Segundo lugar rapidão E a gente vai pegar É Daqui a pouco O primeiro lugar tá Olha isso Olha a evolução Do Jiren aí Em minutos Tá galera É isso mesmo ó 30 milhões Bora pegar 30 milhões Beleza 30 milhões GG 31 Beleza Se tornemos mais fortes né A gente aqui tem É 19 20 milhões Praticamente aí De durabilidade A gente vai pegar também 30 milhões de durabilidade Tá galera Aqui ó Na área de 30 rebrit Belezinha Vamos lá 26 milhões 27.5 29 30 milhões 31 E 31 32 Beleza Vamos Daqui a pouco Ó O último x1 A gente vai bater com esse aqui Tá galera Eu vou tá tentando jogar ele na água Nossa Praticamente ele quase cai Quase cai Entrou um cara grandão Aqui Que passou ali O pet caiu Eu acho que era o cara Wave Eu acho que é isso Vamos ver se ele tá gigante Passou um pet muito gigante Ali Então cadê ele Ó O Wave Aqui ó Ele ia lá na área de 30 Galera ó De 30 rebrit Ele entrou Vocês viram aí ó Ele vai tá me procurando Ó E aí garotão Lembra de mim Eita Ô louco A estrela me jogou fora Vocês viram aí galera Ó Vamos Tome Tome Acertei Olha a diferença galera Não Olha isso É porque a estrela tá girando Eita Cadê Saiu galera Fugiu do servidor Ele viu Que eu tava ficando muito poderoso Acabou saindo Belezinha galera Então a gente se tornou aí Praticamente os mais fortes né Vamos só entrar aqui Pra gente pegar aqui O Rei do Músculo E se tornar o verdadeiro Top 1 Aqui no Muscle Legends Beleza Nesse servidor Então beleza É isso aqui Vocês viram que ele me derrubou na estante Agora olha a diferença Um soco Eu acabei me tornando aí Praticamente muito forte Então a gente vem aqui E vai pegar aqui 45 45 não A gente vai pegar 50 milhões de força Tá A gente vai se tornar top 1 Com 50 milhões aí De força Rapidão galera Em minutos Rapidão Vocês viram aí né Então bora que bora 45 a gente já pegou Já é top 1 E a gente vai pegar os 50 Nossa galera Blue azul escuro E azul claro Galera Olha isso Olha que top Esse é o blue De verdadeiro Tá galera Essa aura aí É o blue verdadeiro É porque tá muito azul também né Mas é blue também Azul também né Então Nossa Tô conversando com vocês galera Já peguei aqui 56 Deixa eu completar os 60 Já peguei mesmo Só pra se tornar mesmo Beleza 60 milhões de força Quanto de durabilidade? 43 Tá Aqui a gente pega muita durabilidade Pra quem não sabe galera Vou mostrar pra vocês aqui A gente pega aqui 7.57 milhões de durabilidade Por clique Olha isso Em algum clique Eu passei aqui Da minha força em durabilidade Vocês viram aí Como é top galera Então Por exemplo Aqui eu tô o cara mais forte Ninguém consegue Tá me derrotando aqui Porque eu tenho muita durabilidade E também Muita força Olha isso Apenas um soco Aqui é o Jiren Saitama Galera Um soco Tipo um soco Já era Também galera Não é pra menos né Olha esse braço Bombado aqui Olha esse braço bombado Não fica ninguém Vocês viram aí Como é fácil Se tornar o cara mais forte Aí do jogo Tá galera Não esquece de que tá Clicando no link aí Entrando na loja Do servidor do Pedro Tá Que a gente vai tá fazendo Sorteio de Robux também Futuramente Eu já fiz um sorteio De mil Robux Futuramente eu vou tá fazendo mais Então entra lá na loja do Pedro Que vai tá na descrição O link E no comentário fixado E no final do vídeo Daqui a pouco eu vou tá fazendo sorteio Quer dizer Vou tá fazendo sorteio agora E no final Depois acabando o sorteio Vai ter um vídeo explicando pra vocês Como tá comprando Robux Pra quem tem dúvida Tá galera E como tá me apoiando Vocês me apoiando Eu vou continuar doando o pet E fazendo mais e mais sorteio Beleza Então vamos lá pro sorteio Rapidinho galera Então é isso galera Já tô aqui na minha página inicial Do meu canal No Youtube Tá galera Se você chegou até aqui E ainda não se inscreveu galera Tá perdendo tempo De participar da família Drummond Blocks Beleza Família Blocks no caso Então ó Tá aqui o último vídeo Do Muscle Edge Foi esse galera Espero que quem não assistiu aí Tá o Youtube Não deu aquela recomendada De sempre Mas quem não viu galera Depois que você Como já tá acabando esse vídeo Você vem E assiste Esse vídeo aqui Que ficou muito top Tá O Goku invocando aí O Sheilong Incrível demais Fazendo a evolução Como sempre Beleza Então o vídeo galera Já tá aberto aqui A gente vai copiar o link Aqui rapidão Beleza Copiando o link Copiei A gente vem aqui Colar Como você já sabe Como funciona Beleza Vamos iniciar Vamos iniciar E esperar carregar E fazer aquela Misturation Pra gente Tá pegando O nick Do Roblox Do ganhador Belezinha Não se esquece De deixar o nick Do Roblox Também Deixar aí O like Beleza Então vencedores Dois Mas só vale um Como vocês sabem Você já conhece Como funciona Então quem não conhece É dessa forma aí A gente coloca dois Porque se um não Deixar o nick Do Roblox O outro deixa Então sempre aí Vai tá Por isso que eu falo Deixa o nick Do Roblox É em todos os comentários Que você fizer Beleza O primeiro é um 94 Não sei o que lá Galera Tá aqui com a Coroinha de rei Beleza Então vamos abrir aqui Galera E agora Rank Será que é o nick Do Roblox Galera Vamos testar pra ver Sim galera Eu fiz o teste aqui É o nick do Roblox Tá galera É o nick do Roblox Só que Não é o nick do Roblox Original Igual peço pra vocês Aqui é só o nome Tá Não é o nick do Roblox Eu vou tá aceitando Mas por isso galera Eu vou tá abrindo aqui O próximo Tá Então ó O próximo deixou aqui O nick do Roblox Então eu vou tá mandando O convite pros dois Tá Mas o que No caso O que aceitar Vai ser com certeza esse Esse aqui deve ser O nick original Esse aqui é só o nome Mas mesmo assim Eu vou tá mandando pedido Mas tem um monte igual Tá Aí o primeiro Eu vou tá mandando pedido Aqui que é esse aqui E depois esse aqui Beleza Então vamos ver qual patch Eles vão tá ganhando Galera Patch de 3 milhões Patch de 1 milhão Ou patch de 2 milhões Beleza E galera Acabou faltando aqui O patch de 5 milhões Acabou faltando aqui Mas beleza O de 3 milhões Vai tá valendo 5 O de 2 vai tá valendo 3 E o de 1 vai tá valendo 2 Beleza Então vamos lá Eu acabei errando aqui Na hora de colocar Então beleza Patch de 1 milhões Vai tá ganhando de 2 Então é o primeiro aí O ranking Então vamos lá Mais um giro Vamos ver qual próximo Que vai ganhar aqui Beleza Patch de 2 Vai tá valendo 3 Belezinha Então é isso galera O sorteio foi esse aí Eu espero aí Que quem não ganhou Não fique triste Tá galera Porque eu vou tá fazendo Sorteio a semana toda Final de semana A gente vai tá fazendo Sorteio do mega pacote lá Belezinha Então quem chegou até aqui Galera Espera passar aí O vídeo aí Do comprando Robux Tá Eu comprando Robux Na loja do Pedro E me apoiando Aí vocês vão ver Como é muito fácil Beleza Então é isso Bora que bora Vocês vão vir aqui Primeiro em valores Tem aqui onde comprar E tem aqui valores Primeiro vocês vão ver Os valores né galera Vocês vão ver aqui Recarga tá Eu compro diretamente Com o Pedro Por aqui galera Pela recarga aqui Vocês vão ver o valor Tá Aqui ó 1.700 Robux 35 reais 4.500 Robux Olha galera 85 reais né Muito barato galera 9.000 Robux 150 reais E 18.000 Robux 300 reais E a soma de pagamento É muito fácil Eu vou explicar pra vocês Como tá comprando Beleza Como tá me apoiando Vocês tem que tá me apoiando aí Pra mim Tá ajudando Me ajudando também Então Você decidiu comprar aqui Vamos supor Que você decidiu comprar 9.000 Robux Tá Então você vai vir aqui Em comprar Beleza Você vai abrir um ticket aqui Tá ó Muito fácil galera Você vai aceitar aqui Os termos de condições Vou ensinar passo a passo Aí você clica aqui Quero abrir um ticket Beleza Você clicou pra abrir Assim que abriu Você clica aqui ó Hashtag Patricio Games Beleza Você clicou nele Então você vai vir aqui Pra me apoiar galera Você aperta continuar Beleza Aí vai tá aparecendo aqui Selecionar Você vai selecionar Um parceiro Você clica aqui Patricio Games Aí você já vai Tá me apoiando Aí você vai clicar aqui Eu vou Aí vai aparecer isso aqui galera Aí vai ter uma pessoa Que vai tá Mandando mensagem pra você Tá um atendente aí do Pedro Vai tá mandando mensagem pra você Então é isso galera É só você colocar aqui ó Vim Pelo Patricio Games Tá Você coloca assim Vim pro Patricio Games Quero comprar nove mil Robux Beleza Você fala que você quer Nove mil Robux Pronto Aí vai aparecer aqui As formas de pagamento Galera É isso mesmo ó Aqui já é um atendente aí Do Pedro Tá Olá bom dia E vai aparecer a forma de pagamento Pelo mercado pago Pelo galera Pelo Pix Pelo QR Code Eu acho que você consegue pagar também Eu compro mais pelo Pix Tá galera Eu compro pelo Pix Ó Tá vendo aqui ó Qual a sua forma de pagamento Mercado pago O Pix E no mercado pago Você consegue parcelar Assim que você confirmar o pagamento Galera Você vai tá recebendo aí Seus Robux Na sua conta Beleza É muito fácil Muito simples Eu espero aí vocês Tá me apoiando aí Beleza E tá comprando aí E tá comprando aí